E assim termina o programa oficial de Lorenzo Pone, visões fugitivas de Prokofiev, três perlúdios de Louis de Ré, ainda quatro mazorcas de Frédéric Chopin e finalmente este imponente sequer dos ao número um de Frédéric Chopin, escrito entre 1830 e 1831. Bom, Lorenzo Pone que se apresenta na Antena 2 agora aqui bem no centro de Lisboa, no Palácio Foz, nesta belíssima sala do Palácio Foz, nos restauradores, ele que já tinha tocado para a Antena 2 a quando da sua escada em Óbidos durante as semanas internacionais de piano de Óbidos num recital a solo gravado e transmitido pela Antena 2, creio que vamos ter um ancor. Aplausos 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 Amém. 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 Então, vou tocar um tributo para a portuguesa, e vou tocar uma sonata de Carlos Teixe. Carlos Teixe. Amém. 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 Atenção para os estudos da Antena 2. Muito boa noite.